E aí, abrindo a cabana, eu nem entrei ainda, tá? Nem entrei ainda. O mozão tava mostrando nos stories e eu deixei pra entrar sozinha na hora que eu tivesse que fazer o vlog. Muito massa. Sério. Olha isso. Todos os utensílios da cozinha. Todos. Tem até um... Cara, tem mimo. Gente, amei. Vinho. Nossa, que demais. Tem... Amei, gente. Pão, uva. Não precisava comprar. Comprei uva pra trazer, não precisava. Cara, que massa. Olha essa geladeira. Gente, amei. Cerveja, água. Cara, que massa. Olha essa... Não. Olha essa cama. Tem sofá. Não precisa de mais nada, né? Não precisa de mais nada. Só isso que eu tenho pra dizer. Pensa. Acordar assim. Televisão, sala, flareira. Cara, é muito detalhe. É muito bonito. Olha isso. Gente. Nossa, quase falei palavrão. Pô, a pessoa que fez isso, ela entende muito de arquitetura. Gente, sério. Apaixonada de verdade. Sem brincadeira. Sem brincadeira. Just that. Um banheiro. Pra tomar banho vendo a sua vista. Bem ruim. Tem até banquinho. Para. Muito bem pensado. Muito bem pensado mesmo. É isso, gente. Nossa, muito bom. Não, e amor, cheio dos mimos. Você viu? O que? Vinho, uva, pão. Olha isso aqui. Castanha. Olha essa água pelegrina. Água com gás. Que que é isso? Mentira, é pra gente? Cerveja? Não sei, mas acho que sim. Olha isso. Caramba, meu. Não. Um queijinho. Mentira. Nossa, tudo isso. É até queijo. É nóis? Gente. Mentira. Que massa. Não, e o que é isso aqui? Eu tô mostrando de novo, no caso. Mas você viu isso? Não, eu fiquei de cara. Eu não esperava. Não, eu tô... O tempo todo eu tava assim, ó. O tempo todo eu tava assim. Caraca. Meu Deus, não. Sério? Não, tudo pensado. Eu falei, a pessoa que fez essa arquitetura aqui, ela manja muito. Não, ele tem carinho, né? E amor, olha isso. Tem um... Tem um sofá pra essa vista. Olha essa lua que apareceu aqui pra gente. Eu já tinha mostrado essa vista surreal pra vocês, né? Vocês não tem noção do tanto que esse lugar é abençoado, gente. A gente teve um dia aqui, tipo... Caraca, velho. Uma natureza magnífica. Olha que delícia esse lugar, gente. A gente colocou a GoPro ali, ó. Pra fazer um... Um videozinho pra gente. Ah, a lua tá sendo escondida. Vocês sabem, né? Que eu não vou cansar de mostrar pra vocês esse lugar, né? Vocês estão ligados, né? A mozão foi tomar um banho agora, pra gente começar a nossa janta. Vamos ver o que a gente vai fazer pra jantar ainda. E ela ainda continua ali, presenteando. Tava ali, né? Tomando um banhozinho. Mozão tá aqui cozinhando. Eu senti um cheirinho. Falei assim, ué... Tô achando que já vem comida por aí, né, meu amor? Sim, né? O que que você tá fazendo pra gente aí? Ué, se a gente vai sair da dieta nesse momento, tem que ser o prato preferido do mozão, né? Qual que é o meu prato preferido, meu amor? Macarrão abonheza. Meu Deus do céu. Gente, deixa eu mostrar pra vocês aqui. O que que eles deixaram aqui pra gente. Fazer fundio já à noite. Chocolate, marshmallow. Fundio de queijo. Ai, meu Deus do céu. E o regime. Gente, olha como é... Olha a lua, né, gente? Desculpa, mas eu não vou parar de mostrar a lua pra vocês. O mozão fez aqui meu pratinho preferido. Macarrão abonheza. Como é o mozão? Já tá aqui, ó. Hum, despertinho. Vamos jantar, então? Fogueirinha fica pra amanhã, né, amor? Então vem pra cá pra não jantar. Vou pegar um copo. Te amo. Hum, bom dia, meu amor. Bom dia. Já estamos aqui nos preparativos para o café da manhã. Lógico que a gente não conseguiu comer o que tinha ali, porque a gente é assim, a gente... Não tem jeito, não, gente. A gente é assim mesmo. Aguinha aqui já fazendo com o cafezinho. Pão de queijo no forno. Gente, pra quem acha que a Ana tá sempre pelada, ela tá sempre de short, tá? É que o short, amor, você pode ficar assim, ó. Bota isso assim, porque senão sempre nos seus vídeos parece que você tá pelada. Vamos acompanhar os bastidores. Gente, esse banheiro aqui eu ainda não consegui esperar. Gente, é esse aqui, ó. Vocês ficam vendo os vídeos, vocês acham assim, nossa, deve ser muito fácil fazer, ó. Ó. Tem toda uma preparação pro rolê. O que você quer que eu te ajude, meu amor? Ué. Eita. Faz assim, você então coloca água. Então, agora você precisa botar ela numa superfície. Tá muito quente, sabe? Não. Aqui tá de boa. Eu coloco a água. Peraí, deixa eu comer assim. Arrasou, que mulher. Que mulher, gente. Eu sou demais, ó. Olha o que tem bonito, senhor. Ó. Nossa, que coisa linda o café passado, né? Não, e o cheiro. Não sei se podia sentir o cheiro que eu tô sentindo, gente. Olha, me mostra. Que que é isso, gente? Vocês acham que é fácil fazer conteúdo? Não é fácil não, gente. Não é fácil, mas é gostosinho. É gostosinho. Quando tá pronto, quando tá tudo bonita, aí o negócio a gente fica... Nó! Mas às vezes rola umas discussões, do tipo, eu queria fazer desse jeito. Aí ela, mas eu queria fazer desse. Pois é. Isso acontece demais. Porque aqui são duas cabeças pensantes. E uma cabeça loira e outra cabeça morena. Daí eu acho que o véu é maior ainda. É. É. Aí, ó. Vocês acham que é fácil fazer conteúdo? É o perrengue. Hã? Ah, vou mostrar o perrengue ali. Vocês acham que é fácil, ali? Aquela bola ali que tá ali, ó. Foi a gente fazendo conteúdo ontem pra vocês. Ontem a geladeira parecia não estar funcionando. Coloquei queijo e queijo. É, né? Porque a geladeira tava com a porta aberta. Aí ela tava meio que... É, com as coisas... Tava meio que descongelando, né? Exato. Aí a gente achou assim, ah, essa geladeira nem é tão forte assim. Porém, contudo, todavia, acordamos com tudo congelado. Até a laranja tá congelada. Mas já tomou, já... Ah, estamos aqui no perrengue esperando o queijo no momento do sol. Gente, mas é simples, é só botar o queijo... Amor, é só botar esse aqui dentro da água quente que vai descongelar. Ah. Hã? Esse é o momento do vlog que todo mundo faz o... Uou! Tá vendo? Vamos lá, multidão. Todo mundo comigo. Bom, gente, é sobre isso. Esse é o nosso cafezinho da manhã. Daqui a pouco a gente mostra mais pra vocês. Tá, sigmores? Ó, pão de queijo, uma torradinha pra comer também com ovo, fruta, ovos mexidos e o nosso café que a gente vai passar na hora. Olha que delícia. Eu realmente vou fazer as fotos pra ela. Eu levantei. Tá? Ela tá aqui na pose. Ué, lógico que ela vai ter que fazer, gente. Você é minha mulher. Eu sou sua companheira. Eu não sou de ninguém. Ah, pronto. Explica pra ela, gente, que eu sou companheira dela, parceira dela. Sim, você é minha parceira de vida, minha companheira. Eu sou sua mulher. Eu sou... Não sou propriedade de ninguém. Depois que eu dei uma militada... Eu tô pensando. Agora eu vou mostrar. Olha o que ela arrumou. O que ela arrumou aqui. Ué, o cenário. Olha, arrumou o cenário, hein. Gente. Não vai entender. Ela arrumou o cenário, gente. Ela quer muito essa foto. Eu vou me dedicar muito agora pra tirar essa foto, tá, meu amor? Amor, você não precisa se dedicar. Você é perfeita. A gente vai rolar... O que vai rolar, mozão? Uma lareira. Uma lareira? Já que não dá porque tá chovendo. Já que tá chovendo ali. Não vai rolar o negócio lá da fora? Como é que chama o negócio? Fogueira? Vai roubar uma fogueira. Tem alguém que tá um levemente alterado. Não tem nada, ninguém alterado aqui. Não? Não. Tô de boas. Entendi. Vai rolar aqui uma fogueirinha... Não, uma lareirinha. Porque a fogueira não rola. Opa, que isso, mozão? Mas você tá muito expert nisso? Eu sou. Que isso? Olha. Olha só. Mozão. Mozão. Um marshmallow. Gente, vai rolar aqui, ó. Um fondue. Chocolate. Eu que tô fazendo com o mozão, porque o mozão faz nada nessa casa. Nada. Faz nada. Tem que rir, né, gente? Mozão faz nada aqui. Ó, tá trovejando. Tá trovejando, tá trovejando. Vida, dá uma mexidinha aqui enquanto isso. Eu tô mexendo, amor. Aqui, ó. Aqui eu tô com evidência. Ai, eu tava mexendo agora, neste momento, inclusive. Eu só... Amor, pode desligar, porque já tá bom já. Ó, tá queimando já o chocolate. A gente vai rolar um fondue de chocolate. Vai rolar um fondue de queijo. Porque aqui a gente é assim, ó. Né, mozão? Sim! Ô, gente. Olha que trema bom. Não, né? Não, né? Por nada, não. Mas, ó. Fungizinho. Lareirinha. Chuvinha. Mozãozinho. O que você pegou? Água? Água? Mas deixa aqui escondido. Ah. Só pra gente se precisar. Só se precisar, né? Banheiro lá fora. Mas tá chovendo. Ah, eu queria mostrar a palavra, mas não deu, não. Vem, minha vida. Eu tô indo. Tô vindo. Tô aqui já. Nossa senhora, gente. Ai, meu Deus do céu. Não tem idade pra sentar no chão mais, não, gente. Nossa senhora, gente. Isso que a gente tinha um negócio fondue ali. Opa, a turvejou de novo. Isso que a gente tinha um negócio fondue ali, mas a bonita não botou, não. Ah, tá num negócio aqui que não queima? Sim, madeira. Ah. Ô, gente, tem nada bonito, senhor? Eu te amo. Mas eu te amo mais. Queijo, chocolate, fogo, eu ou você? Deixa eu comer. Tchau pra vocês. Tchau pra vocês, tchau pra vocês, tchau pra vocês. Dá tchau, mozão. Tchau. Vamos lá. Bom dia. Hoje teve cafezinho. Bom dia. Na cama, por motivos de estar ressaqueado. Gente, a ressaca aos 33 não é boa, não? E tá tudo bem, meu amor? Diz ela que tá perfeito. Ela tá de ressaque, ela tá mais bonita que eu que acordei. Lógico, já tomei banho, já lavei cabelo, já saquei cabelo, já me hidratei bastante, gente. Acho que eu tomei uns dois de água já. E é sobre isso? E tá bem alimentada agora, porque mozão deu... Sim, mozão fez um... O que que é aquele negócio? Tipo uma tapioca, só que é com um flocão de milho. Com frango desfiado. E... Requeijão. Requeijão. Agora tem pão de queijo também. Tô até tomando Coca-Cola, gente. Isso era da manhã, porque o negócio tá fácil. Parece que a gente vai embora. Eu falei com a mulher que eu ia embora cedo. Mas por motivos de ressaca, se não vai rolar, ressaca. Vai dar boa, vida. Eu vou levar comida pra gente comer no carro. Não ter que ficar farando. Fazer um café pra levar também. E eu vou dirigindo, simples assim. Ai, 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 ai! É isso? Meu presente de princesa na vida! O que que você vai fazer agora, meu amor? Eu vou colocar um biquíni bem garotinha que sou. E pegaram o sol, porque, ó, Deus presenteou com um sol maravilhoso. E mais um dia na cabana, gente. E mais um dia na cabana. Era pra gente ir embora hoje, porém... Não. Gente, olha... Ah, pronto. Eu tô muito feliz! Por que que você tá muito feliz? Porque eu comi... Aham. Segunda coisa. Olha, gente, olha aqui, isso aqui, ó. Segunda coisa, tem cerveja gelada. Terceira coisa, deu sol. Quarta coisa, biquíni. Vai ficar bronzeadinha? Já tá na hora, né, amor? Porque, assim, Europa tava igual um algodão. Tô ainda, né? Dá pra ver até as veias. Vamos botar? Ai, que delícia! Meu Deus, isso que nem bebeu. Deus do céu. Você me ama! Mas e tudo! Sendo mais uma vez mimada pelo mozão lindo, maravilhoso. Olha isso, gente, que ela fez pra gente. O que que é isso, vida? Macarrãozinho, molho de queijo com frango e uma tapioca de milho, que tem presunto, queijo e milho. Que delícia, amor! Você arrasa? Você arrasa muito! Bom dia! Bom dia! Segundou! Segundou aqui nesse lugar difícil. E estamos indo pra casa, né, amor? Começar a semana. Nossa, tô enxada. Tô enxada. Se tá enxada, significa que você dormiu bastante, Cacuco. Bom dia! Te amo! E é isso, dando tchau aqui, ó. Desse, gente. Desperto desse lugar magnífico. Já quero voltar. Dia! Agora que comi, tô mais de boa. Nossa! Essa é uma almorra. Não, não é uma almorra. Nenhum momento eu fio grossa. Eu só fiquei quieta. Não, não sei se eu fio grossa, falei que você tava com a almorada. É. Eu gosto de comer de manhã. Eu tiro no ônibus. Porque as velhas, que tá com óculos na cabeça e perguntam pra mim. Gente, do nada, vida. Você viu aquela coisa? Não, não sei. Eu fui em casa pra onde? Mas essa é a questão. Eu também sempre perdi as coisas. O negócio tá tendo que criar responsabilidade por mim, por ela. Gente, que final de semana, sabe? Não sei nem o que dizer. Ih, eu decidi. Tá com o céu. Não, mas o final de semana inteiro foi de... Ai, mas vamos fazer tudo hoje que amanhã vai chover. Sim. Vamos fazer tudo hoje que amanhã vai chover. No outro dia sempre deu sol. Tipo, cara... E tipo, não era solzinho, não era sol. É, a gente chegou, tipo, sexta. Tem um castelinho ali? Pois é, eu acho que é uma igreja. A gente chegou sexta. Tava um sol maravilhoso. Teve um pôr do sol lindo. E aí a gente fez... A lua. E a gente fez, tipo, várias coisas pra... Pra... Achando que, tipo, não ia dar tempo no... É, que não ia ter um tempo tão bonito, né? No sábado. Sábado a gente acordou. Deu um tempo lindo. Assim, ficou nublado por um tempo. Depois deu um sol e nublou de novo. Mas não choveu. Tipo, passou o dia inteiro nesse rolê de nublado e sol. Mas mesmo assim, tava lindo. Só perdeu pra aproveitar o dia. E aí, ontem, deu um solzão maravilhoso. Um dia de calor que, inclusive, peguei sol na cabana. Né, amor? Ontem, ontem ficou um solzinho. Peguei sol na cabana. Eu cheguei lá dentro. Eu tava lá dentro já, né? Na cabana. Aí ela constrói a marquete aqui. Olha, amor, eu acredito a morena. Morena é uma palavra muito forte. Eu fiquei calada, né? Porque, realmente. Mas ela deu uma bronzadinha. Porque, realmente, o quê? Tá bom. Amor, antes eu era um palmito. Agora eu fiquei um palmito bronzeado. E é sobre isso. Mas, ontem, a gente curtiu lá dentro daquela... Como se chama? Na banheira, aquele negócio lá que eu te chamo. Na jacuzzi. Sei lá. É, não é uma jacuzzi também. Enfim, é aquela banheira que tem esterna lá. A gente... Eu... Deve ter um nome super chique. A gente não sabe falar. Mas é sobre isso. Bom, gente. A gente conseguiu quebrar o negócio aqui. Tava tentando arrumar. Mas, pelo jeito, deu ruim. Mas, o rolê é agradecer por esse final de semana, na verdade. Porque, cara... Agradecer a Deus por essa natureza. Agradecer por ele ter dado um tempo maravilhoso pra gente. Assim, que era pra ter dado muito ruim o tempo. Inclusive, como a gente contou pra vocês, a gente nem ia mais. Porque a gente conversou com a Ju. E a Ju falou, olha, choveu muito. Tá muito ruim aqui de chegar. Porque... Teve um... Não sei se vocês lembram como é que tava o Minas e Rio de chuva. Mas tava horrível a questão da chuva. Então... Aí a gente falou, ah, mas vai ser... Pode ser perigoso. Porque um monte de coisa acontecendo em janeiro. Vocês já viram? Chuva em janeiro. Comigo. Aí, isso foi na terça. Na quinta-feira... Na quarta não choveu. Na quinta não choveu. E a gente falou, sexta partimos. Não, na terça ainda, inclusive, a gente tinha praticamente cancelado. A Mariana falou, ó, amor, acha que a gente não vai e tal. Eu falei, ah, tudo bem. Fazer o quê? Vamos marcar outro final de semana. E na quinta a gente remarcou, assim. Foi, tipo, em cima da hora. Mas foi maravilhoso. Na quinta a gente falou, olha, como é que tá aí e tal. Não, e a gente vai, né? Porque tava... São Paulo tava legal. Aí eu tava olhando a previsão de tempo, tava boa pra ali também. Enfim. Acabou que a gente foi e a gente só pegou sol a noite daquele dia lá. Eu acho que foi sábado, né? É, a noite deu umas chuvas, né? Mas, assim... Controvejando, vocês viram? Mas foi uma delícia no fim. Porque como a gente tava dentro da cabana, era uma delícia ver a coisa. Óbvio que ontem ficamos um pouco preocupadas, porque a gente tinha que voltar. Então a gente foi um pouco preocupada em relação à estrada. Mas foi super tranquilo, foi... Tipo, agora tá um sol, o céu ali. Gente, sério, tá bizarro. Cara, várias coisas que a gente não tem tempo pra fazer durante a semana. Lá tivemos esse tempo pra gente de deitar na cama, assistir uma série juntas sem ter que estar pensando em trabalho. Enfim, qualquer coisa. Foi uma delícia mesmo. Prontas agora pra começar a semana com tudo. Direitinho, ver as meninas aí, qual que é o cheirinho que elas ficaram de me passar. Porque eu amei. E o estilo lá, aquele estilo de tijolo... Tijolo de demolição, parece. É, é a ideia da dona Cláudia. Acho que a casa dela em São Paulo é... É, eu lembro dela, eu falava disso também. E é uma mistura de tijolo com madeira. Então fica muito um rolê de rústico, assim. E a casa é toda... Tem luxo. Não, tem luxo. E a casa é inteirinha bem decorada. Tipo, pensar em botar detalhes de malas, de cowboy mesmo. A bota de cowboy que tá ali do lado. O chapéu. Cara, é muito legal. Tu entra ali, chão. Tu entra ali, tu já parece que tu tá. Você muda a vibe. É basicamente isso. É muito legal mesmo. A ideia foi genial. Elas arrasaram. E com certeza, muito sucesso a gente deseja. Mas acho que nem precisa disso. Porque já tá um sucesso e vai ser um sucesso. Sim. E agora a gente tá já esperando as próximas cabanas. Queremos conhecer as próximas cabanas. Ficar de olho aí pra ver qual que vai ser o estilo, né? É isso, gente. Gente, muito obrigada aí por ter acompanhado a gente. Obrigada. Mais uma rota aí que vocês tiveram com a gente. Sim. E lá também gravamos o vlog mais importante. O que vocês mais pediram durante todo esse tempo. Durante esses longos quase 5 meses que a gente tem de rota. E esses longos quase 2 meses que temos de vlog. Era o que vocês mais pediam, que era como a gente se conheceu. E a gente contou detalhe por detalhe. Inclusive, Mariana bebendo um vinho. No final do vídeo, ela já tava mais pra lá do que pra cá. Já tava apaixonada. Vocês vão ver que ela muda. A paixão dela, ela vai fazendo assim no... Como é que você diz? Termômetro. Isso. No termômetro do amor. Vai atingindo. Assim, ó. É que eu vou ficando mais linda. E é sobre isso. E eu vou amando mais mozão, né? Meu amor. Sim, vocês sabem bem que é o jeito dela de demonstrar amor, né? E é isso. Beijo, gente. Beijo, obrigada. E boa semana pra todo mundo. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Obrigado.